vai dar o caminho pra ele vai dar o caminho pra ele vai dar o caminho pra ele bora bora aqui bora aqui eu estou filmando essa pé eu quero bora 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 aqui bora aqui bora aqui eu já vi gente arrancar a manjaca mapear a primeira vez bora aqui bora aqui vamos tirar logo o cara moço calmo calmo bora aqui bora aqui bora aqui ele estava sem o apoio pra subir pô vai vai levanta o barço ó pro lado só cima ele puxa atrasando até a bobada nesse E aí, Neguinho, como é que você sente? E aí, Neguinho, como é que você sente? E aí, Luz fica ligando aqui, ó.